Iniciei minha carreira como empregado da Caixa em 1º de dezembro de 2003. Eu prestei o concurso de 2002, que foi o último concurso do governo FHC, e a minha convocação acabou acontecendo já no governo Lula, no final do ano de 2003. E na época, fiz opção por escolher a agência São Bento para trabalhar, a agência que fica ao lado do sindicato, e nas visitas que o pessoal do sindicato fazia até a agência, a gente foi tendo proximidade. Já em 2004, no começo do ano de 2004, me candidatei a delegado sindical lá na agência, com apoio de vários colegas lá da agência que já estavam na militância há algum tempo, como o Sérgio Anás, que foi diretor da FETEC, e acabei sendo eleito delegado sindical. E aí fui fazendo a minha carreira na Caixa, assumindo funções, mas sempre atuando enquanto militante no movimento sindical, seja como discipeiro, delegado sindical, até chegar em 2011, quando recebi o convite do Sérgio Takemoto para compor a chapa que iria concorrer à diretoria da PCF naquele ano. A nossa chapa foi eleita, a chapa é a nossa luta, e de lá para cá eu tenho feito parte da diretoria da PCF, e posteriormente, em 2015, eu fui para a diretoria da FETEC, enquanto secretário de imprensa, no primeiro mandato da Aline.